Música Esta é a décima temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nasce Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o bacharel, a bacharela em ciência e tecnologia, com formação posterior em engenharia de gestão. Vamos entender isso. Estão aqui para isso o Sérgio Ricardo Lourenço, que é graduado em engenharia de produção metalúrgica pela FEI, com especialização em engenharia de segurança do trabalho pela USP. É mestre em planejamento de sistemas energéticos pela Unicamp e doutor em engenharia química também pela Unicamp. Atualmente é professor da Universidade Federal do ABC, o FABC. E o Lucas Soares de Faria, que é bacharel em ciência e tecnologia, e também, como continuidade, bacharel em engenharia de gestão, além de ser mestre em energia. Todos esses títulos pela Universidade Federal do ABC, como eu falei, o FABC. Durante a graduação, estudou um ano de engenharia industrial em Budapeste, na Universidade de Economia e Tecnologia, na Hungria. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar por algo inusitado ou diferente a respeito do trabalho ou da formação deste profissional. Alguém tem alguma coisa para... Boa tarde, boa tarde a todos vocês. Essa formação interdisciplinar, que a gente entra na UFABC, ela parece esquisita para quem olha, mas existem alguns modelos por aí, como nos Estados Unidos. E é algo similar também às universidades que têm o ciclo básico dos cursos de engenharia, aqui, por exemplo. Mas o leque do BCIT, ele é maior do que isso. Tem algumas áreas de concentração que deixam os alunos muito vislumbrados quando entram. Eu lembro que, na época que eu entrei, todo mundo pensava em fazer o bacharelado interdisciplinar e fazer duas formações depois, até três formações depois. Porque, como ela abrange diversos eixos e apresenta ao aluno, jovem ainda, na maior parte dos casos, 17, 18, 19 anos, várias possibilidades, a galera fica vislumbrada com tanto potencial que o curso apresenta. Quer dizer, tem um sonho aí de fazer muita coisa. Então, qual que é a ideia deste bacharelado interdisciplinar, professor? Professor Silvio, obrigado pelo convite. Vou bater um papo sobre a UFABC. Então, na esteia da curiosidade, primeiro, na UFABC, nosso regime de ensino é quadrimestral. Ele não é semestral nem anual. Isso quer dizer que as nossas férias, os nossos recessos das aulas, ocorrem em maio e comecinho de setembro. Então, quer dizer, todo aluno da UFABC, em julho, está no meio do segundo quadrimestre e não estão em recuperação. Isso é bom que acaba deslocando, dá para ir viajar fora da temporada, né? O Lucas aí viajou bastante, aproveitou isso. Então, é um dos nossos diferenciais. Bom, a ideia do curso de bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele foi concebido para que ele desse um aporte características científicas para o aluno. Então, lá na UFABC, desde o seu começo, e a UFABC tem uma peculiaridade que nenhuma outra universidade teve ou tem ainda hoje no Brasil, que é desde o começo, ela só tem docentes doutores. Todos os docentes ali têm título de doutor. Então, essa pegada mais científica, ela é presente. Então, desde o começo, os alunos são estimulados a terem esse olhar para o lado científico. Tanto é que o Lucas aí está, depois da sua graduação, das duas graduações, foi cursar o seu mestrado. E a gente entende que esse tipo de abordagem, que é tido no bacharelado em Ciência e Tecnologia, faz com que nós tenhamos um profissional mais capacitado a olhar de forma diferente no aspecto interdisciplinar para os problemas que vão aparecer ao longo da carreira deles, independente de qual curso pós-bacharelado interdisciplinar, no nosso caso aqui, o BCT, ele for cursar. O senhor quer continuar, professor? Desculpe. Opa, sim, vamos lá. Bom, o nosso curso, o bacharelado em Ciência e Tecnologia, ele tem a duração de três anos. Basicamente, a ideia é que o aluno consiga percorrer as disciplinas dentro dos eixos formativos em três anos. Então, esse bacharelado interdisciplinar, ele é montado em cima de eixos formativos, na área de comunicação e informação, na área de estrutura da matéria, na área de energia, processos de transformação e representação e simulação. Nós entendemos que estas áreas, estes eixos formativos, eles devem estar presentes a qualquer profissional que for atuar na área de Ciência e Tecnologia. O que a gente tem percebido? No começo, e aí eu posso falar um pouquinho da minha experiência na UFBC, estou lá desde 2008, no comecinho da UFBC, e foi um trabalho que nós tivemos quando os nossos primeiros regressos começaram a ir para o mercado. É uma universidade federal que não era conhecida, porque ela saiu literalmente do zero. Então, os recrutadores, as empresas, as oportunidades que se abriam para esses profissionais, elas deveriam ser desbravadas, porque as nossas características são diferentes. E, ao longo do tempo, a gente tem tido a grata surpresa, na realidade, é o reconhecimento daquilo que a gente acreditou no passado, que nós pudéssemos formar um profissional diferenciado. Então, vou falar no caso das engenharias, que eu sou professor da área de engenharia, e lá nós temos oito engenharias, que seria um curso disponível para quem fez o BCT fazê-lo, ele conseguiria transitar em várias áreas de uma forma a ter uma visão diferente, é uma visão um pouco mais sistêmica, é uma visão um pouco mais integrada. E o mercado nos deu o retorno, dizendo que realmente a gente tem conseguido formar profissionais capazes de atuar dessa forma. O próprio Lucas, que está conosco aqui, ele vem da área do petróleo, de uma importante empresa de petróleo brasileira, e hoje ele atua em outras áreas. Isso foi possibilitado pelo tipo de formação que ele teve, além de ser um aluno dedicado, um aluno que se esmerou no seu estudo, porque a UFABC tem essa característica, ali o aluno tem uma liberdade maior dentro do seu trânsito acadêmico, mas ele precisa escolher as coisas com bastante cautela, porque senão ele se perde. Lá nós não temos uma grade curricular, é uma matriz curricular. Então, o aluno vai ter disciplinas que são obrigatórias a serem realizadas, outras que ele precisa optar, e tem uma parcela dessas disciplinas que são livres. Ele pode fazer disciplina de qualquer curso, não só da UFABC, como de qualquer universidade. Isso acaba dando oportunidade de experimentação para o aluno. Então, estamos bastante satisfeitos com o tipo de profissional que a gente tem formado. Quer falar alguma coisa sobre a experiência, Lucas? Deixa eu perguntar uma coisa para o Lucas. Lucas, quando você entrou na universidade, você sabia o que era um bacharelado em disciplinar de ciência e tecnologia? Ninguém sabia, só quem mandou um projeto pedagógico. E mesmo assim, foi aprendendo no meio do caminho, porque foi uma das primeiras experiências brasileiras nessa direção. A primeira, né? A primeira, logo depois veio a Unipesp, teve a do Reconcavo Baiano também, mas a UFABC foi a primeira, exatamente. Então, a gente foi desbravando isso daí. E, na época, lembro que isso me atraiu também. Mas você atraiu especificamente essa ideia? Ou, por causa do vestibular, Sisu, você caiu nela? Não, não. Eu fui especificamente para ela. Sei. Eu sou de Santos. O pessoal de Santos gosta de falar que é de Santos, né? Sou de Santos. E, na época, eu me candidatei apenas para os cursos de logística da Baixada Santista, né? Por causa do Porto. E a UFABC foi a única de fora daqui que eu me candidatei, justamente por esse projeto, né? E por ser inovador. Na época e ainda hoje. Essa coisa de vários eixos e conseguir ter uma visão mais macro da coisa toda e, ao mesmo tempo, específica, me atraiu bastante. E, no decorrer do caminho, essa coisa do aluno escolher a disciplina é um processo de autoconhecimento também. Isso fez meus olhos brilharem. Porque quando você tem 18, 19 anos, você está descobrindo muita coisa ainda. E eu vi alguns amigos meus que tinham entrado na faculdade. Poxa, entrou no direito. Ah, vou desistir. Vou fazer um novo processo para daí entrar na outra. Ah, entrei em engenharia civil. Ah, mas não gostei. Meu negócio mesmo era física. Então, essa possibilidade de conhecer um pouquinho de cada área e a formação posterior ter um leque bem grande me atraiu também. E teus colegas? Como é que entraram? Do mesmo jeito, você acha? A maioria do que eu andava lá entrou já... Não, eu quero ciência da computação, eu quero engenharia de gestão. Que é engenharia de produção com outro nome, né? Eu não. Eu fui... Eu abracei o projeto mesmo. Eu abracei a ideia do projeto. E eu vejo que fez todo sentido para mim. Porque eu experimentei um pouco de física, experimentei um pouco de química, experimentei um pouco de várias coisas. Até eu ir me identificando e minha carreira profissional também indo para esse caminho, né? a tendência das coisas, né? Então, eu acho que a UFBC me deu a oportunidade de eu me conhecer melhor nesse processo. De escolher as disciplinas e ter mais segurança na minha atuação posterior. Para não ser aquele tipo de estudante que lá no terceiro ano volta tudo. Lá no quarto ano volta tudo. Então, eu sou muito grato. Muito grato de ter encontrado a UFBC no meio do caminho. Muito bem. E, Sérgio, hoje os alunos entram de forma diferente, já entram com conhecimento, querendo... Como é que você vê isso hoje? Na realidade, no começo da UFBC, a gente já tem aí uma década e meia, né? Então, já dá para ter alguma impressão e algum histórico. No começo, não se sabia como a coisa funcionava, o aluno, né? Foi mais ou menos a época do Lucas. Hoje já se sabe. Mas a gente percebe que ainda há uma falta de informação do aluno quando ele entra na universidade. Por isso que lá nós temos um programa que chama-se PEAT. Esse aluno vai ter um tutor que é um professor que vai orientá-lo na sua trajetória acadêmica. Isso é um programa bacana, é um programa muito bem recebido e que dá bons resultados. Porque, realmente, eu fico imaginando o aluno saiu do ensino médio, ele quer fazer, por exemplo, a engenharia X, e aí ele entra na UFBC e fala não, você vai entrar primeiro no bacharelado de ciência e tecnologia. Já começa a diferença nesse instante. Na hora que ele vai fazer a sua inscrição no vestibular, ele não tem engenharia. Então, primeiro, ele precisa entrar no bacharelado interdisciplinar. Após entrar no bacharelado, ele só vai ter o horário montado dele com as disciplinas na hora que ele entra. A partir do segundo quadrimestre, ou seja, quatro meses depois que ele entrou, ele está por conta para poder montar o horário de disciplinas dele. Só que existem regras, conjuntos de disciplinas que ele precisa cursar. Então, nesse ponto, essa orientação que é dada pelos professores é muito importante. E outra coisa, como todos os professores da UFBC são doutores, logo, todos são pesquisadores natos, e todos estão na universidade, ficam muito mais simples para o aluno conversar com o professor, com qualquer um. Qualquer professor, ele pode conversar e ir tirando as suas impressões, fazendo as suas experimentações. Eu uso a palavra experimentação mesmo, porque nada impede que ele faça uma disciplina no curso de interesse dele para ver se realmente é aquilo que ele quer. O aluno, ao longo da sua trajetória dentro do bacharelado de ciência e tecnologia, se ele optar, se a intenção dele for fazer uma das engenharias, ele já vai começar lá no terceiro ano, por exemplo, desconsiderando um aluno que não é prova, lá no terceiro ano, ou seja, no último ano do bacharelado interdisciplinar, ele já pode, ele já pode não, ele já deve começar a fazer as disciplinas, que são as obrigatórias de todas as engenharias. Então, ele já vai encaixando uma coisa na outra ali para fazer a sua opção da engenharia. E isso acontece nos outros cursos cuja porta de entrada também é o bacharelado de ciência e tecnologia, como física, química, biologia, matemática, todos esses cursos têm a mesma porta de entrada. E as licenciadoras nessas áreas também. E eles podem, tendo o bacharelado, já ir direto para a pós-graduação do Instituto de Censo. Sim. Uma das rotas de saída é o aluno termina o bacharelado de ciência e tecnologia e ele já é um profissional que tem aí o seu, um bacharel, nível superior. No caso do Lucas, por exemplo, ele tem dois diplomas de graduação. Um em ciência e tecnologia, então ele é bacharel em ciência e tecnologia, e como ele continuou os estudos num curso que a gente chama de pós-bacharelado de ciência e tecnologia, pós-BCT, ele fez a engenharia de gestão. Então, ele também é engenheiro de gestão, que no mercado, que no mundo profissional, é engenheiro de produção. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia dá o título de engenheiro de produção para os nossos engenheiros de gestão. E a sua trajetória, Lucas, você fez engenharia de produção, e agora está no mestrado, ou terminou o mestrado, não lembro, em energia, que é bem técnico. Como é que é essa trajetória? Sim, terminei, terminei, acabei de homologar o meu título, sou mestre em energia, na área de tecnologia e modelagem, e como eu falei anteriormente, o BCIT e os cursos pós-BCIT, eles vão te abrindo várias portas, ou janelas, que você olha, e se você quiser, você entra na porta, de direcionamento mesmo, acadêmico e profissional. Então, eu fui me interessando por essa área de gestão da produção, que o engenheiro de produção é bem diferente do administrador, ele tem que otimizar processos. E na empresa que eu trabalhava anteriormente, como o Sérgio falou, uma grande empresa de petróleo brasileira, eu me interessei muito por essa área, de modelar os processos, de otimizar os processos de produção. De produção mesmo. Isso, de produção mesmo. Então, e ao mesmo tempo, o BCIT, ele me ensinou algumas coisas sobre pesquisa e jogou a sementinha lá. Como o Sérgio falou do PEAT, a gente estava convivendo lá com doutores, que são pesquisadores natos. E eu me interessei por isso também. Então, na minha trajetória, eu juntei essa parte que o BCIT me ofereceu, de pesquisa, com a minha atuação profissional, que a engenharia de gestão me proporcionou, profissional no sentido do mercado de trabalho. E eu fui juntando os mundos, porque essa formação me ofereceu essa possibilidade de juntar os pontos. Então, acho que é uma formação que ajuda muito, como o Steve Jobs fala, juntar os pontos. Então, eu consegui enxergar uma oportunidade de pesquisa no campo de otimização de processos, no caso, o processo de produção de petróleo. E, após a graduação em energia, conseguia abrigar o meu projeto de pesquisa. Então, foi assim. Os pontos foram sendo conectados. E eu acho legal essa história minha e de outros colegas também, que é um exemplo, é um produto desse projeto do bacharelado interdisciplinar, desde a porta de entrada até uma porta de saída na pesquisa. E você pretende uma carreira acadêmica e de pesquisa? Eu pretendo conciliar a carreira acadêmica com a carreira no mercado de trabalho. Onde as oportunidades forem surgindo, porque a formação me deu essas ferramentas para conseguir explorar esses dois lados. E juntar, porque a tecnologia tem muito de ciência aplicada. E a engenharia de produção, engenharia de gestão, tem muito de otimizar processos que existem. Então, acho que deu um mix bom aí. Então, é importante falar que essa é uma nova modalidade de formação. Nós, aqui, nos Afios Profissão, já temos gravado, se você estiver interessado, todos os discursos interdisciplinares são fornecidos pelas universidades federais. Então, nós já temos gravado o bacharelado interdisciplinar em saúde, que eu estou pegando aqui numa relação. Temos, desculpa, interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar. Temos bacharelado interdisciplinar em humanidades. E, quer dizer, são três modalidades que funcionam neste mesmo modelo, que é exatamente um curso de formação inicial, abrangente, que depois a pessoa pode especializar. Como é que o mercado, então, já falamos um pouco que ele é positivo, reage a este profissional? Sr. Silvio, são raros os alunos que somente cursam bacharelado em ciência e tecnologia e ficam por ele mesmo. São pouquíssimos, né? O nosso histórico, o nosso dado de egressos lá mostra que é uma ínfima porcentagem que fica só nesse curso. Normalmente, o aluno entra na UFABC pleiteando um dos cursos pós-bacharelado interdisciplinar. Então, por exemplo, no caso onde eu atuo, as engenharias. Então, na realidade, esse profissional, ele vai para o mercado como um engenheiro, como um físico, como um economista, né? E essa parte do bacharelado em ciência interdisciplinar, algumas empresas, algumas, algumas empresas têm interesse em pegar esse profissional nesse estágio e dar o treinamento posterior para ele de acordo com a sua intenção lá. Falando de pouquíssimas oportunidades com relação a isso. Porque, na grande maioria das vezes, o aluno sai de lá com uma formação pós-bacharelado interdisciplinar. E quais são as opções? Já sabemos de gestão? De engenharia, nós temos... Vou pegar a cola aqui que são oito para não esquecer nenhuma. São oito engenharias que nós temos lá. Ambiental e urbana, engenharia aeroespacial, engenharia biomédica, engenharia de energia, engenharia de informação, engenharia de instrumentação, automação e robótica, engenharia de gestão e engenharia de materiais. Então, só de engenharias nós temos oito possibilidades. são 125 vagas por ano que são abertas para cada uma dessas engenharias. Então, a gente tem o potencial de formar mais de mil engenheiros por ano. E quantos fazem esse bacharelado inicial? Desculpe, não entendi. Quantas vagas são oferecidas no bacharelado interdisciplinar no SISU? As vagas que são abertas no bacharelado interdisciplinar, eles vão contemplar essas 1.100 vagas, se não me falha a memória aqui, das engenharias, mais as outras vagas dos outros cursos. Eu não me lembro de cabeça quais são, mas é só entrar na página da UFABC, está lá disponível, porque aí a gente tem as vagas da física, da química, biologia, matemática também. Quer dizer, ninguém entra direto em engenharia robótica. Não, não. Na UFABC só se entra via bacharelado interdisciplinar, que são dois. O bacharelado em ciência e tecnologia, que é o que dá acesso às engenharias, e o bacharelado em ciência e humanidades, que é o que dá acesso aos cursos da área de humanidades. De humanidades. E os campos... É importante o aluno olhar qual curso ele quer fazer para saber qual bacharelado ele deve se inscrever. Sim, quer dizer, é bom ele ter uma ideia do que ele pretende depois. E o bacharelado tem três anos, e esse curso pós-bacharelado em geral são quantos anos? Sem reprovação. Então, teoricamente, juntando o tempo do bacharelado interdisciplinar mais o tempo do pós-bacharelado, se for uma engenharia no caso, a gente tem um conjunto de cinco anos. Porque no bacharelado interdisciplinar o aluno já começa a fazer disciplinas obrigatórias da engenharia, e aí no final desses cinco anos, após quarto, quinto ano, ele começa a fazer disciplinas características daquela modalidade de engenharia escolhida. Então, para ficar com um número aí, é um curso de cinco anos. Pensar numa engenharia é um curso de cinco anos. Mas na prática as pessoas levam um pouco mais, é isso? Ah, acho que acabam levando um pouquinho, sim. Uma das características que a gente tem, que é essa facilidade, essa liberdade que o aluno tem para escolher o que cursar, se ele não fizer um planejamento, e a palavra-chave para o aluno que vai entrar na FBC é planejamento. Se ele não planejar a vida acadêmica dele, ele pode se enroscar no meio do caminho e aí isso vai acarretar no maior tempo de formação. Então, não dá para ficar, como o Lucas falou no começo, que o pessoal olhava, não, posso fazer um ou outro curso ao mesmo tempo, não dá. Ele precisa escolher um e caminhar naquele primeiro, senão ele não consegue fechar as disciplinas para aquele curso. Mas são raros os alunos que terminam uma engenharia em cinco anos, não é? Não é a maioria, não. Não foi o meu caso, não terminei em cinco anos. Você levou quanto, Lucas? Eu levei sete e eu não me arrependo. Eu acho que essa caminhada, dos dois anos a mais, que me propiciaram explorar a pesquisa na pós-graduação, saber que eu não gostava de determinada outra área. Então, não me arrependo de ter demorado mais por essas experimentações. Eu acho que, pelo contrário, me fez bem. E esse tempo que você ficou em Budapeste, você está contando aí ou não? Eu estou contando. Estou contando isso. Ah, tá. Quer dizer, é uma coisa... E isso foi a faculdade que te propiciou ou você que batalhou viajar para a Hungria? Foi o programa Ciências Sem Fronteiras. Ciências Sem Fronteiras. Sr. Silvio. Oi. Sobre esse ponto, a UFABC é a universidade que mais internacionaliza. É a que dá... No país todo, é a que dá mais possibilidades para os alunos irem estudar fora. Não só de graduação, como de pós-graduação. Mas por quê? Porque ela tem relações com outras universidades? Tem própria característica. Por nós termos professores que são pesquisadores, grande maioria deles tem contato com centros de pesquisa em outros lugares do mundo. Isso facilita bastante. E aí, quando tem alguma possibilidade financeira, como foi o caso do Lucas ali no programa Ciências Sem Fronteiras, isso fica muito mais tranquilo. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL